Sei. O que que tinha lá? Vou te falar então. Sabe bacon, aquele temperado? Tipo douradinho? O douradinho é? Esse aí. Eu peguei e pensei. Eu sei quem ia dourar isso. Eu! Então eu comi. Tá brincando? Não. Não tô brincando. Eu também percebi que tinha um bife lá. Uma carne. Suculenta. E aí eu comi também. Então eu voltei pra geladeira. Alguns minutos atrás. E fiz um negócio muito especial. Você vai adorar essa. Eu peguei um frango. E botei queijo em cima. E cobriu com... Cobriu com o que? Cobri com comida de gato. E aí adivinha? O que? Eu dei pro gato. Ah! Eu dei pro gato. 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 Obrigado.